Antes de encerrar essa edição, a gente volta a falar do incêndio no Museu Nacional. Lidia Teles. Mais de quatro horas depois do início do incêndio, agora o fogo já está praticamente controlado aqui no Museu Nacional. Aqui com a gente o Tenente Coronel Roberto Robadei, que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Qual é a situação nesse momento do prédio? Nós estamos todos muito transtornados com esse evento. Eu que estive aqui com os meus pais, já trouxe minha filha, que é uma dor imensa para todos nós ver isso acontecer. E nesse momento a gente passou por uma dificuldade de abastecimento de água, que já está solucionada. Estamos mantendo agora a capacidade do nosso combate. Minhas equipes me garantem que não teremos mais esse problema. Essa falta de água atrasou o controle, então? Atrasou por cerca de 30, 40 minutos e isso nos atrapalhou bastante. Mas nesse momento a situação está sob controle. A gente espera que nas próximas horas a gente consiga fazer a extinção completa desse incêndio, que nos deixa todos muito tristes. Agora, qual é a situação do prédio, da parte interna desse prédio? Grande parte foi destruída. Nós estamos entrando em alguns setores. Conseguimos tirar muita coisa com nossas equipes, inclusive funcionários do museu. Em alguns lugares que não estavam em chamas ainda, nós conseguimos retirar. Tem muito espécimes em vidros de álcool. Então, são materiais altamente combustíveis, além da própria madeira do prédio, que tem mais de 200 anos. Muito obrigada. Ana Paula Tadeu. Em nota, a Fundação Roberto Marinho disse que lamenta profundamente a imensurável destruição de um dos maiores acervos arqueológicos, etnográficos, científicos e culturais do país. Diz ainda o texto. Estamos devastados diante dessa tragédia que consumiu parte gigantesca da nossa história e resulta numa perda irreparável hoje e para as futuras gerações. Perde o patrimônio histórico e cultural, perde a ciência, perde a educação, perde o Brasil, perde o mundo. E é com pesar que o Fantástico se despede. O jornalismo da Globo vai continuar acompanhando o combate ao incêndio e pode voltar a qualquer momento com novas informações. É isso. Até a próxima. Fantástico oferecimento O Boticário O Boticário